Fala aí galera, hoje trazendo aqui mais um vídeo de Sin City pra vocês, então vamos jogar aqui de novo na nossa região, aqui é o Império da Salamandra O que que aconteceu aqui no Império? Nossos dois queridos amiguinhos aqui, que eu não vou contar o nick se não o pessoal vai xingar Eles reivindicaram duas cidades aqui, que não era pra ter sido feito isso Aí eles abandonaram duas cidades, então tem duas cidades abandonadas sobrando aqui, eu tô convidando a galera Então tipo, aqui dá pra vocês ver a galera que tem o jogo Então eu já mandei, acho que convite pra quase todo mundo aqui, tipo, eu tô mandando convite, quero ver quem reivindica essas cidades e tal Aí uma hora eu sei que, tipo, tem muita gente me adicionando no Orange agora Meu Orange é Lucky Underline Salamander Então, meu Orange tá aqui ó, em cima aparecendo, Lucky Underline Salamander Então, uma hora vai lotar tanto isso aqui, o pessoal vai ficar enchendo tanto do meu saco, que eu vou criar uma região Eu não vou criar isso agora, mas eu vou criar uma extra, pra galera poder entrar E se caso, por acaso, você entrar, não cria mais de uma cidade, só cria uma galera Porque se você criar duas, você vai ter que soltar essa cidade depois, aí a galera não vai querer entrar Então, só cria uma cidade pra não ter mais problema E é isso que eu queria falar, ó, o N-Sala aqui, ele tá com uma cidade enorme, tem 151 mil pessoas Ele tem 33 milhões, tá, tá super bem Aqui também tem o Diego Oski, que tá com... É que assim, os status não tão atualizando muito direito Talvez eu entre aqui e tenha mais coisas aqui na cidade dele Mas então, o sistema de cloud não tá funcionando direito Os servidores do Steam, não, do Orange Não tão fazendo um trabalho muito bom no Sin City Então, tipo, tá ruim, tá ruim, tá muito ruim A Maxis tem que acertar o jogo O ranking não tá funcionando ainda Então, tem várias coisas que não estão funcionando no jogo Mas vamos entrar aqui na Toast Que não vai se chamar mais Toast Vamos trocar o nome da cidade hoje, desculpa E... Vamos lá Vamos lá, então, vamos brincar um pouquinho Porque eu tenho muitas mudanças pra fazer na cidade hoje Hoje eu vou tentar jogar um pouquinho mais Porque também, se eu ficar enrolando muito tempo Vai ser complicado Então, vamos... Vamos lá, vamos esperar carregar aqui E eu volto com o terminal de carregar Maoe carregou aqui a nossa... A nossa querida mens... Nossa... Querida cidade O carinha já mandou... Ele criou uma cidade escrito Luke, eu sou seu fã Então, vamos voltar aqui pra cidade A cidade tá indo bem, ó Tenho já 11 mil pessoas Tenho ganhando 5 mil a hora E tô... Deixa eu ver aqui E... Tô ganhando agora com o petróleo O petróleo tá dando um dinheirinho legal Então, eu estou produzindo petróleo bruto aqui Muito bruto Bruto E vamos dar uma olhada aqui no mapinha aqui de... Extração Pra gente dar uma olhada no mapa, né Então, o mapa tem... Meu, isso aqui é um poço de petróleo gigante Nessa cidade Então, dá pra construir uma cidade legal aqui Tipo, eu poderia deixar industrial aqui E... E poço de petróleo aqui O problema é que só... A gente tem um pequeno problema aqui Chamado... O vento Porque o vento, ele tá... Ele tá contra, gente Tipo, se o vento fosse... Pra cima, pra... Nessa direção aqui Estaria bom, né Mas ele não tá, quer ver? O vento, ó Ele tá soprando pra baixo, cara Ele tá soprando pro lado É pior ainda Então... Talvez... Talvez eu faça as casas Nessa região aqui, galera Umas casas mais alto padrão Então, tipo... Essa parte aqui vai ter casa Bom, o vento atrapalha, gente O layout dessa cidade tá ficando ruim Porque a gente tem... É, coisa aqui O vento tá pra cá E... Nossa cidade tá aqui Nossa cidade tá crescendo um pouco Eu posso deixar como é que está Mas o problema é que isso aqui logo vai... Não vai ajudar a gente Ahn... Nossa... Nossa usina também tá começando a ter um déficit de megawatt meio baixo Então logo logo eu vou ter que pôr mais uma turbina aqui Ou uma dessa pequenininha aqui O problema é que não cabe Oh, meu Deus do céu Estamos tendo problemas na cidade Estamos tendo problemas na cidade Eu acho que eu vou ter que fazer uma gambia aqui, galera Isso aqui tá dando 12 megawatt E essa aqui dá... Ah, as duas tão tirando 12 megawatt Tá meio ruim o vento Hum... Deixa eu ver o que eu posso fazer Eu posso aumentar a energia com outro tipo de usina elétrica Então eu acho que eu vou destruir esta usina aqui Vou criar uma energia de combustível fóssil Que ela vai usar o petróleo que a gente produz aí E... Ela é cara Ela vai gastar um pouco mais na cidade Só que ela vai ser melhor Então eu vou pausar o jogo aqui, galera Pode ser que a cidade fique um pouquinho sem energia Isso não tem problema Ahn... Vamos lá Vou destruir aqui E vou criar uma de... Combustível fóssil Então ela é até menor até Agora a gente tem muitos megawatts em excesso Porque ela produz bastante energia Ahn... Só que ela vai demorar um pouquinho pra contratar as pessoas Então a cidade vai ficar sem energia por um tempo Aí aqui vai ficar vermelho Mas isso aí a gente se vê na hora Ahn... E também abaixou aí o... Aumentou um pouquinho o custo da cidade e tal Então... A galera não quer que eu faça a indústria do petróleo gigantesca Eles querem que eu tenha Uma produção de petróleo Baixa Então é isso que eu vou fazer Não vou desenvolver muito esta parte de petróleo aqui Ahn... Aqui no meio Ahn... Eu não fiz nada ainda, né Bom, então por enquanto eu vou deixar assim Eu criei no último vídeo Eu criei... Acho que deixa eu ver Eu criei os bombeiros Criei a clínica Criei a polícia Ahn... A prefeitura tá legal Eu criei os lixeiros Ahn... Eu tô ganhando reciclagem das outras cidades Porque as outras cidades estão mandando Caminhões de reciclagem pra cá Isso que é legal Então tipo Se a sua região for muito desenvolvida Ahn... As outras cidades vão mandando coisas pra cá E vão começar a te ajudar, entendeu Então você nunca vai ficar na mão Se você tiver bastante amigos jogando com você aí Então as nossas... Ahn... Ahn... A nossa usina de combustível fóssil Tá recebendo barris aqui da cidade Ahn... O nosso posto aqui tá Produzindo 6.600 barris por dia Nós estamos indo bem E eu estou enviando aqui Eu tô vendendo pro mercado global Por 9.000 a cada 1.000 barris Então eu ganho aí acho que uns... Por dia aqui Quando passa um dia aqui Dá... Ah sei lá Dá... 40.000 por dia Então... Tô ganhando... Cada 24 horas que passa aqui no relógio Eu ganho 40.000 aqui Então... Dá pra ver que aí tá legal Ahn... Vamos ver aqui na prefeitura Que o pessoal tá falando Ón... Já posso aprimorar a prefeitura galera Então a prefeitura aprimorou aí Eu posso instalar uma parte nova da prefeitura Então eu vou fazer aqui o departamento de finanças Não que eu precise porque eu já posso trocar Aliás... Deixa eu ver... Eu devo ter tudo na região já galera Eu acho que eu nem vou fazer isso agora Eu vou fazer isso aqui de segurança Vocês vão entender por quê Olha lá O pessoal ficou feliz que eu instalei o negócio de segurança Bom, esse aí o pessoal mostra que tá feliz ou não Bom, as fábricas estão começando a sofrer problemas de remessas Que seja... Aqui não tá dando conta Ué, mas aqui tá legal Ah, essa fábrica aí acho que ela tá meio banana, mano Tem certeza, tia? Você não pode receber? Hum... Não tem onde enviar remessas Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer Mas... Não, já tá no máximo Eu acho que não precisa ainda fazer o novo armazém galera Eu não quero... Eu não quero... Ah... Complicar muito, entendeu? Então, o que que a galera quer suicidar a nossa cidade aqui? Eles querem que a gente faça a torre do Dr. Voo Vocês querem que eu faça a torre do Dr. Voo? O que que é essa torre do Dr. Voo? Ela lança os malfeitores na cidade Ela deixa o negócio... Meio pesado galera Eu tenho até dinheiro pra fazer ela E ela aumenta o nível tecnológico das empresas Então, tipo, se eu fazer ela aqui, por exemplo Tipo, eu vou melhorar muito as empresas que estão aqui na região, entendeu? Só que vai ter mais criminalidade na cidade Então, vamos instalar ela aqui As empresas vão curtir, ó Porque a gente vai melhorar as empresas O Dr. Voo é um cientista maligno Mas ele é muito inteligente E compartilha aí nas empresas As tecnologias com eles, né? Então, vocês vão ver que tem um aumento aqui das coisas Mas, em contra-aventura Nós vamos instalar a mansão Maxis Que é tipo um super-herói lá O Batman aqui do Sin City E a gente vai instalar aqui, ó E a galera que mora aqui vai se sentir mais segura Mas olha quanto Olha quanto carinha surgiu na cidade, né? Então, vamos Vamos começar a usar eles Então, eu vou despachar aqui o O Maxi Man pra cidade Pra ele começar A salvar a cidade E aqui na torre do Dr. Voo A gente pode Ahn Qual é? Peraí, deixa eu ver aqui Que quest é essa daqui Ahn Então o crime compensa Se a gente começar a fazer isso aqui Eles vão começar a roubar a cidade Então vai ter tipo muito mais crime Eu não sei se eu vou fazer isso Mas beleza, vai Vamos ver aqui A gente tem que lançar um capanga aqui na cidade Vou lançar um Olha lá Esse capanga vai começar a roubar a cidade E aqui na cidade O pessoal vai começar a reclamar, né? O crime está levando a melhor Vamos ver aqui Vamos ver aqui Opinião da maioria Eles querem que instale um distrito policial É muito caro o distrito policial, galera Eu não vou instalar agora ele Eles vão... Essa quest vai ficar... É... Pra depois Aqui o magnata do petróleo Então a galera não quer que eu produza muito petróleo Eu vou completar esta Esta... Esta usina aqui Tipo, elas são 10 gruas aqui de extração Eu vou puxar a linha pra cá Aí a gente vai... Eu vou extrair aqui desse ponto Então tipo, eu vou puxar pra cá, ó Eu acho que se a gente puxar pra cá Dá pra instalar elas aqui, né? Dá Aqui eu vou pegar muitos barris de petróleo E essa vai ser a nossa usina de petróleo Mais pra frente eu vou criar uma refinaria Pra eu poder vender a... É... Gasolina Gasolina e plástico Isso vai dar uma grana boa Mas mais pra frente, não agora Então eu não vou... Eu não vou comprar isso agora também Eu tô gastando muito dinheiro, ó Caiu... Eu tava em 5 mil de lucro Agora eu tô em 1.800 Porque, ó Só em polícia eu investi muito dinheiro Então eu tô gastando muito dinheiro com polícia Deixa eu ver aqui Se alguém tá indo embora da nossa cidade Incêndio no local Tá, esse foi o único lugar que saiu fora Bom A gente tem um pouco de comércio aqui Temos as crianças felizes aqui Eu posso meter um... Eu já meti um parque aqui? É, já meti um parque ali Eu vou desativar esse parque E vou colocar um melhor Então esse gasta 40 horas Eu vou colocar um aqui Que gasta... Um level 2 aqui, vai Pra atrair mais gente bonita Pra cidade Ó, esse aqui Esse aqui Gasta a mesma coisa Só que é level 2 Ah, esse aqui é um parque mais caro Eu vou deixar ele aqui Então beleza Transformei um parque bonito E aqui eu também vou pôr outro parque Vai Uma pracinha aqui Sei lá Uma pracinha aqui Beleza Então a galera Tá começando a subir Meu gasto tá aumentando Só que Eu tô recebendo dinheiro do petróleo Galera O petróleo vai dar muito dinheiro Então a nossa usina Elétrica aqui Tá bem abastecida Isso eu tenho que Tomar muito cuidado A nossa água aqui Assim galera Ah... Deixa eu ver onde é que eu tô colocando O negocinho de água Eu só tenho algumas Algumas... Bombetas de água Que eu poderia fazer um tratamento de esgoto Que eu acho que é o ideal Deixa eu ver aqui Onde eu posso instalar um Ó, aqui parece que tem Eu não vou instalar por aqui Porque aqui tá Tá tendo muito bagulho Bagulho não É... Muito terreno poluído Eu posso instalar ele aqui Que as pessoas não xingam, né Mas eu acho que eu vou criar uma estrada pra cá Pra criar um mais pra cá Por enquanto a gente vai gastando só isso aqui galera Eu vou bem devagarinho nessa cidade Porque... Eu não quero... Sei lá Ó lá, minha cidade tá começando a dar um prejú desgraçado Agora melhorou um pouquinho Ah... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se aqui tem água É... Pode ser aqui Eu vou criar pra cá Esse aqui não é a, tipo, a super... Super local de tratamento de... De água Mas tá melhorando um pouco Esses aqui... Eu posso até deixar, galera Mas, bom Bom, tem uma galera que precisa vir trabalhar aqui Tá fechado por enquanto Mas isso aqui vai manter minha água, beleza Ó, minha... Meu esgoto tá... Tá legal, mas ele não tá tratado Eu já posso comprar um bagulho de tratamento de esgoto Eu acho que eu vou fazer ele ali perto de onde eu fiz o... Esse de água aqui Não, é uma péssima ideia fazer isso Eu acho que eu vou trazer pra cá, galera Eu faço nessa ponta aqui, sei lá Ou eu destruo isso aqui e já faço aqui mesmo É, eu posso fazer isso Deixa eu ver se cabe aqui É, não cabe Teria que fazer... Sei lá, mano Aqui não Aqui vai ficar do lado das indústrias Bom Bom, o esgoto tá de boa ainda Ele só não tá tratado A cidade é meio suja, mas... Por enquanto tá bom É o que o pessoal tá reclamando aqui na prefeitura Aumente a força policial Vamos ver, então, aqui Adicionar um carro aqui A patrulha da polícia Isso eu posso fazer Tudo bem E agora... Agora eu tenho que prender aí dez carinhas Cinco carinhas, sei lá Ou... Sempre é bom ir lançando a galera aqui na torre do Dr. Vu Olha lá, já tem agenda de capangas aqui E eu sempre vou mandar o Max aqui salvar os feridos Beleza Por quê? Porque esses lugares aqui, eles têm levels Então, tipo... Bom, ainda não, né? Mas mais pra frente A gente vai poder fazer esses upgrades aqui Então ele precisa ter 2.500 pontos de fama aqui pra... Ter a nave dele O helicóptero E precisa de 500 pontos de fama pra ganhar a garagem do carro dele, do carro do Batman E pro Dr. Vu é a mesma coisa Então a gente tem aqui o level 1 Que é o que a gente tá, a torre Vu Depois a gente tem o laboratório Que a gente precisa ganhar 6.000 em roubos Né? E pra boa garagem aí A gente precisa ter 3.000 em roubos, né? Então a gente vai juntando os spoilers dos roubos aqui Vamos lançar aqui o caos na cidade O pessoal vai começar a reclamar, mas não tem problema Eu não queria, mas vamos... Deixa eu ver isso aqui Estabalecimento vazio, estamos contratando Bom, o terreno aqui tá legal A densidade também tá legal Vamos ver aqui Eu acho que eu vou começar a criar mais... Só mais um pouquinho de cidade pra cá, galera Ó, quem não... Qual o doido dessa vida que não vai querer ter uma casa do lado da casa do Batman? Vou pôr pra cá? Ah, tá, beleza Beleza, eu vou chamar mais gente pra morar aqui nessa cidade maluca E por enquanto eu tô controlando as contas, galera Eu não quero... Ó lá Já consegui prender aqui, eu fiz a quest É bom ir fazendo as quests que você vai aumentando um pouquinho aí a cidade A prefeitura é bastante importante você fazer os upgrades e tal Vamos pôr um negocinho aqui da prefeitura que é bonitinho Também enfeitar a cidade é legal É sempre bom fazendo os upgradesinho toscos Ah, delegacia aqui Vamos pôr aqui o negócio da delegacia Aqui... A bandeirinha Tipo, gastando com besteira, né? Eu sei Ah, uma coisa importante dos bombeiros que eu acho que eu não coloquei Foi a sirene A sirene, ela dá um gasto por hora Mas ela é boa Vamos pôr aqui o negócio do bombeiro Bombeiro Bom, tá ocorrendo aí alguns crimes na cidade e tal Por enquanto a galera não tá quitando Isso é bom E nós estamos aí já em novembro do primeiro ano Então a nossa cidade está no ano 1 aí Já está crescendo bem Tá pegando um fogo aqui na indústria A torre do Dr. Vu Já deu 150% aí de espólios Vamos tacar o caos de novo, hein? E o nosso querido amiguinho aqui, Dr. Maxis Vai salvar os feridos, a interrogação Depois a gente vai poder combater o crime, né? Que é o importante, né? Ó, eles já estão falando aqui em construir usina de petróleo Eu não vou fazer isso porque eu não estou ganhando muito por hora ainda Vou ter que melhorar um pouco a cidade, entendeu? Melhorar um pouco a renda Meu imposto está em 10% Bom, eu dei um upgrade aí Tá na hora, acho que, de fazer coisa de educação aqui, né? Tá na hora de fazer uma escola aqui no local, né? Eu posso fazer uma faculdade comunitária também Mas acho que eu vou começar pela escola primária Porque isso aí reduz o risco de incêndio É meio tosco, mas Se eu fazer uma escola Pega menos fogo a cidade É bem tosco, né? Mas é verdade isso Acho que eu vou fazer... Deixa eu ver Ah, vou fazer a escola aqui, mano Vai, sei lá Perto da prefeitura E aqui na escola Eu acho que ela vai encher logo Mas vamos colocar aqui uns ônibus Ponto de ônibus aqui pra galera inteira Com escola, vai melhorando aí o nível das pessoas, né? A nossa cidade tem um nível tecnológico O nível tecnológico bom por causa da torre do Dr. Vu Mas a gente precisa dar uma evoluída aí nas crianças Nas pessoas que moram aqui, entendeu? Quanto mais a gente investir nas pessoas que moram aqui Melhor fica, tá ligado? Então vamos bem devagarinho aqui O filho do Batman também vai na escola Então só precisa pôr ponto de ônibus escolar aqui Nas pessoas que vão usar a escola Então só nas casas aí mesmo A economia atingiu nossa cidade Faça alguma coisa Forneça mais empregos e mais casas Bom, indústria eu posso fazer mais Agora casas eu vou ter que dar uma bolada aqui Bom, vamos puxar pra cá Bom, não dá pra puxar pra cá Então vamos puxar pra cá Vou fornecer mais empregos aqui Dinheiro nunca vai faltar por enquanto Porque a gente tem a produção de petróleo, galera Então... Pode ser que a gente até fique negativo Eu vou tentar fazer essa série Mais positivo possível, entendeu? Nunca deixar isso aqui negativo Entendeu? Eu vou ter que ganhar mais do que eu tô gastando, né? Mas pra isso eu preciso Construir mais lugares Aí o pessoal morar, tudo E o problema é que Se a gente expandir muito a cidade É ruim no começo Não pode expandir muito Porque senão as coisas começam a ficar mais Sei lá Elas começam a ficar mais Desenfreadas Então é bom não perder muito controle da cidade Nossa, a cidade está sendo... Está indo muito bem por enquanto Aí, beleza Bom, estamos indo devagarinho Essa aqui é a rua que dá no nada Mas não estou brincando Só que eu não consegui ligar essas duas aqui Depois eu vou puxar uma pra cá Eu vou construir um porto comercial aqui Com o bagulho do trem Então eu vou construir um armazém Que nem esse aqui Só que o maior E que vai ter tipo um anexo Que dá pra colocar aqui Aí as empresas vão curtir no Facebook aqui Vão ficar bem felizes E é isso aí Bom, as remessas estão indo bem Isso aqui vai indo bem A energia está muito boa A água também está muito boa Está limpa O esgoto está começando a subir um pouquinho Mas ele está bem ainda Eu posso criar a casa do prefeito Eu vou criar ela Para o pessoal curtir aí Acho que eu vou criar para cá Para dar uma valorizada nessa área aqui Deixa eu ver O que esse pessoal está reclamando aqui Estamos duros Mudaremos em breve Estamos duros Ah Deixa eu ver aqui Tá, vamos criar a casa do prefeito Ela dá um pouquinho de gasto Mas melhora uma região Ah Deixa eu ver aqui Já que você está duro Tá, vou criar a casa do prefeito aqui Vai, se dane Pelo menos eu melhoro A galera toda vai curtir, né Mas eu dou uma valorizada Olha lá 30 alunos foram nas aulas ontem Meu Deus Eu tenho que pôr mais ônibus Eu vou pôr mais um ônibus Só para a galera ter mais gente Cabe 150 alunos nessa escola Eu tenho que encher essa escola aí Para o pessoal parar de encher o saco Eles querem que façam mais casas Meu Deus Deixa eu ver aqui Bom, a sede do Deixa eu ver aqui A sede do petróleo Ela está aqui E eu não fiz ela ainda Eu vou deixar essa quest aqui Por enquanto Que eu quero fazer ela depois Vamos lançar os capangas O doutor voa aqui Vamos mandar o Batman trabalhar Você gasta para fazer isso Com o Batman Mas não tem problema Eu não quero chamar ele de Maxi Man Vai ser Batman Vamos ver aqui Eu vou criar Uma cela de prisão Para meter mais gente na cadeia Aí eu vou meter só uma Porque se eu coloco mais O crime vai compensá-la Porque eu estou gastando muito com polícia A torre do Dr. Voo Deixou a cidade num caos total A densidade aqui geográfica Está meio complicada Vamos meter aqui Deixa eu ver Peter Parker aqui Para dar uma melhorada no negócio Olha lá Eu não sei o que eu fiz Ah, eu forneci mais casas Ah, não forneci ainda não Eu não sei Ah, eu cometi bastante crimes Com o Dr. Voo Vamos ver o que o pessoal está reclamando Os crimes estão fora de controle Os crimes estão levando a gente à falência É, por enquanto eu não vou lançar mais carinhas do Dr. Voo não Senão o crime vai ficar à toa aqui Bom, a nossa cidade está indo legal Está bacana As salas de aula já estão cheias aqui Então tem 150 alunos aqui nessa escola Eu vou criar uma extensão para ela É que eu não quero gastar muito com a educação aqui no começo Vai dar 200 Cabe mais 100 alunos aqui nessa escola E... Eu vou por mais um ônibus, vai Você tem mozo e me tem mais um ônibus Beleza Então eu vou pegar bastante Olha lá A cidade está começando a ficar com trânsito meio desagradável O pessoal está reclamando por causa dos crimes Mas não tem problema A nossa indústria do petróleo está legal Eu acho que... Deixa eu ver quanto custa a hora Essas coisas... Ah, dá 30 a hora, galera Eu acho que eu vou construir mais... Eu vou completar este pequeno esquema aqui então Porque não é muito caro E a gente vai ter a indústria completa Então esse vai ser o nosso único poço aí mesmo Eu vou ter que... O caminhão acho que está no máximo já, né Deixa eu pôr uma plaquinha aqui Ah... Deixa eu ver o que ele quer aqui Eles querem a refinaria já, né Só que a refinaria é meio cara, galera Vamos fazer ela depois Quer ver, ó A gente precisa produzir para a refinaria 9.600 barris em um dia Eu estou fazendo 7.400 Daqui a pouco eu vou conseguir Mas agora metendo isso aqui vai... Vai rapidão E aqui os barris vão ser entregues Está tudo certinho Ah... O que esse cara está falando aqui na escola? Vamos nessa Tem as 60 alunos frequentando as escolas públicas por um dia Isso aí eu tenho já Quando passar esse dia aqui eu vou ganhar essa conquista Vamos ver o que o cara quer aqui Não estamos dando conta Adicionar uma vaga policial até outra legacia depois Estou gastando muito com polícia, galera Tipo aqui, ó Tem 2.600 É... Eu ia criar um parque aqui Não ia Vamos criar um parque aqui Para melhorar um pouquinho o arvorismo aqui da cidade Vamos ver o que gasta não tão... Não que não seja tão caro Parque com pista colorida Ah, é... Melhor aí essas casas aí, mano Vocês estão muito podres Olha lá, mano Eles vão... Ah, tem gente abandonando as casas Excesso de crimes Ah, você foi o único que abandonou a cidade por excesso de crimes Seu safada Bom, beleza Vocês viram que a cidade, ela não cresceu Eu não coloquei coisa para cá, gente Porque é muito caro Então as bombas estão abastecendo, beleza É... Eu vou tentar... Não cagar a cidade, assim Por mais tempo possível Ah... Por enquanto está indo muito bem Para a prefeitura fazer o próximo update Ela precisa chegar a 15 mil habitantes A polícia está reclamando aqui Que está muito... Muitos crimes aí na cidade Por incrível que pareça O centro médico está de boa E nós temos aí... Está funcionando bem com a escola também Aqui, ó Galera, a gente também tem a... A biblioteca pública Aí se a gente fazer uma dela A população começa a ficar um pouquinho mais instruída É legal fazer ela Acho que eu vou fazer ela aqui, vai Sei lá E também a gente pode fazer transporte público Que é ônibus, bonde, trem Trem a gente pode colocar até aqui, galera Para os pessoal da outra cidade virem trabalhar aqui, né Deixa eu ver quanto é que custa por hora um trem 365 Ah, eu vou criar um trem aqui Vomitaram no trem Vomitaram no trem Era só o macarrão Ah, eu ia ligar o bagulho aqui, né Ah, não tem problema Não tem problema Eu criei um trem aqui Para vir mais gente trabalhar na cidade Também a gente pode Pôr um terminal de balsa aqui, galera Isso aí vem em galera de outros lugares também Ah, não vou fazer isso aqui agora, não Eu teria que puxar um pouquinho a rua para cá Para instalar isso aqui Mas eu não vou fazer isso agora Também dá para fazer aeroporto Que é caro para caramba Dá para fazer ônibus Ônibus até que é legal, sabe Só que aí é mais gente de classe baixa e média Eu quero deixar a gente mais rica na cidade Tem que tentar dar uma eletizada A indústria está indo bem, ó Está dando Seis mil aí a hora Só que, ó Olha, olha quanto Tá dando umas engarrafadas loucas na minha cidade, mano Por que os trens estão reclamando? Bom, eles vão começar a contratar a gente Quando começar a contratar vai ficar melhor As fábricas estão dando uns upgrades aqui Eu acho que eu vou criar um pouquinho mais de Comércio na cidade A cidade tem Agora que ela tem uma população legal O comércio aqui vai melhorar um pouco, né A cidade está um inferno já, olha O trânsito está pesado, mano Está pesado Deixa eu criar aqui Deixa eu criar aqui, ó Vamos criar aqui um Olha, só os pipocos só, né Dá pra gente melhorar as ruas, ó A gente vem aqui, ó A gente pode fazer uma Vou melhorar essa rua aqui Pra tentar dar uma aliviada nesse trânsito aí Que está muito pesado A gente vai gastar um pouco pra fazer isso aqui agora Mas também melhora pras indústrias isso Melhora o transporte e tal Vamos ver aqui Um pouco aqui em você Um pouco aqui em você Vou dar uma melhorada nas ruas aqui Pessoal, para, a gente encheu o saco Ah, você ainda não precisa Lá, lá, lá Bom, tudo que a gente gastaria no começo Eu estou gastando agora, entendeu, galera No começo a construção Ela enche bastante o saco, sabe Tipo, melhorar bastante e tal Tipo, melhorando agora que a gente tem um pouco de dinheiro É melhor Vamos ver aqui Bom, melhoramos a rua aí do distrito industrial O problema é que você tem que fazer uma por uma aqui Aí, tipo, é um pouquinho pior aí Então, às cinco da tarde o bagulho está tranquilo Firmeza Firmão, meu irmão Bom, eu não vou melhorar muita coisa pra cá, não Só pra cá Só nas ruas que estão mais pesadas, sabe, galera Então eu sempre dou uma checada no trânsito E ver qual ruas estão mais complicadinhas É Brasilzão, né, galera Tipo, você vai vendo aí o que está ruim E vai tendo uma melhorada aí, né A estação de trem está fechada ainda? Ah, não Está de boa Hum... Tá Ah! Eu sou uma anta paralítica Eu não liguei a estação de trem Peraí, galera Opa, voltando aqui, galera Ah, opa Dei muito zoom Ah, eu não liguei a... Ah, o negócio de trem, velho Na rua Aqui tem um... Pior que tem um cruzamento Ah, peraí Ah, aqui Ah Agora tem trem na cidade As pessoas estavam chegando de trem e não tinha pra onde ir Ah, sou uma anta Esqueci, galera Foi mal Olha o que o Dr. Voo quer Você é tão mal Aqueles malditos ingratos foram pregos de surpresa Então, o Voo móvel Vamos ver aqui Ah... A gente precisa ter Mais dois mil e cem E adicionar a garagem aqui do Voo móvel Eu não vou fazer isso Porque eu acho que... Bom, os crimes não estão tão altos assim por dia, né? Vamos lançar mais uns capangas aí Crimes à solta Ah... Vamos ver aqui o que os caras querem Bom, não estamos conseguindo Ah, eu vou gastar mais com cela de prisão, mano Ah, meu saco Bom, beleza Meu amiguinho, vai lá salvar as pessoas Você não tá dando muitos pontos de fama, viu Seu Maxi Babana O Maxi Banana precisa de 500 pontos de fama Pra conseguir ganhar a viatura dele Ah... A biblioteca pública tá indo bem A área residencial precisa de mais trabalhadores Por quê? Vamos ver aqui Bom, a entusia tá evoluindo É, precisa de funcionários Estamos fechando Ah, aqui é de manhã, né, galera? De manhã a galera começa a reclamar que tá sem trabalhador Eu tô brincando Ah... Bom, vamos torcer aí pra cidade E bem aí e tal Tem muita coisa... Tem muita coisa... Tem gente reclamando dos crimes Porque eu acabei de soltar os malucos Tem gente falando que precisa de funcionário Estão fechando Meu Deus do céu Peraí, galera, não fecha não Então acho que chegou a hora de fazer aí a... Transporte público na cidade, né? Então vamos fazer um ônibus aí Pra galera Podia fazer uma rodoviária Um terminal Mas o terminal eu acho que é mais caro Bem mais caro Então eu vou fazer um... Um terminal Deixa eu ver Não é aqui do lado da escola mesmo, vai? Nesse terminal aqui vai ter... Três busão aqui Quatro busão, beleza E agora eu vou... Agora... Esse sim a gente tem que encher a cidade de ponto Então, tipo... Pra galera poder ir trabalhar Ninguém... Ninguém fala que curte isso aí, mas... Se desafoga o trânsito da cidade Tem esse puto fazendo pra cá os pontos, mas beleza Bom, então estamos ganhando um bom dinheiro aí Temos quase 500 mil já A empresa do petróleo vai muito bem Nós temos aí... Quase 6 mil habitantes Eu não quero aumentar a área agora não, galera Pra mim tá bom Pra mim por enquanto tá muito bom Agora vamos... Pôr aqui uns ônibus aqui Pra galera ir trabalhar O pessoal tava indo bem, tá ligado? Mas, tipo... É... Tem tanta gente agora na cidade Trânsito e tal Se eu vim de busão Desafoga o trânsito É melhor Se eu pôr um busão aqui Desafoga o trânsito Legal Então... Espero que tenha o dedo melhorado Ó, ó, ó Aqui, olha que insano Viu com a cidade agora, hein? Ó, mas tá muito legal a cidade, galera Tô curtindo bastante Acho que tá ficando legal E é isso aí Por enquanto acho que o pessoal não vai reclamar Ó, a petição pra sede Da base do petróleo está pronta Eu posso instalar ela já Eu posso dar um tempo Eu acho que eu vou dar um tempo Porque eu não tô ganhando muito por hora Aí eu vou... É que assim, eu não tô com saldo positivo aqui Eu quero sempre tentar deixar o mais positivo possível, né? Eu posso aumentar os impostos Mas isso é sacanagem Eu não quero fazer isso O que que essa sede petrolífera melhora, galera? Ela melhora, assim, o preço do... Do petróleo no mercado, entendeu? Tipo, tudo que a gente tá tirando aqui A gente... Essa sede consegue vender mais caro Aqui nesse mercado, entendeu? Então, tipo... Tem que dar um tempo aí Ah, eu tenho que fazer mais casas Tem isso aqui também, né? Hum... Deixa eu fornecer mais casas aqui, vai Porque o pessoal fala que tá ruim aí A situação Tá ruim Que não sei o que Tem que ter um cruzamento bem aqui Não vai dar pra ligar vocês, meus filhos? Eu quero detonar o... Ah, vou fazer pra cá, então Vai Contrariando o vento Vamos pra cá, vai O que se dane o vento, mano? Depois eu faço as indústrias... Ah, bonitinhas Aí, já viu Ih, falou que o ônibus tá cheio Vou a pé Tem 12 ônibus aí na empresa Vamos botar mais um, vai Só para de reclamar Eu tô gastando mó grana aqui Não queria instalar o bagulho petrolífero Acho que eu vou instalar o assédio petrolífero Que se dane Vamos instalar ela aqui, vai Aí a gente ganha essa conquista aqui Eu instalei mais casas O cara quer que instala mais? Mais casas? Mais? Mais casas? Deixa eu ver aqui Ah Não dá pra instalar você aqui nessa rua maldita Essa rua maldita Max, vocês vão salvar alguém, vai Vamos ver o que o cara tá falando aqui Vamos salvar aqui a galera Ele é como se fosse um médico também Mas ó, olha Olha só quanto abaixou essa porcaria, né Meu lucro tá muito baixo A cidade só vai bem mesmo, galera Porque eu tenho bagulho de petróleo Se eu não tivesse Ela não iria bem Vou criar mais um Bagulho aqui O da escola eu vou colocar aqui também Pronto aqui pra galera curtir Aí beleza Fiz a quest ali Bom, beleza O doutor voa é safado Deixa eu ver quantos crimes estão acontecendo na cidade 14 crimes por dia Meu Deus do céu Estão prendendo 14 neguinhos por dia Tá, vocês estão trabalhando, hein, tio As células de prisão estão lotadaças Minha cidade é muito criminosa Agora por sua causa aí Viu seus Seus mal escolhedor Bom, o nosso esgoto tá começando a ficar uma porcaria Então, tipo Se eu tirar essa aqui E colocar essa aqui Vai melhorar muito o esquema Acho que eu vou colocar aqui O bagulho de esgoto, mano Pelo menos vai tratar o esgoto da cidade E vocês eu vou fechar Só espera Só espera a cidade contratar Vamos ver o que o cara tá falando aqui Corpo de bombeiros Tá lento É, não tá tendo nenhum incêndio por dia Como tá lento Ah, deixa eu ver aqui Vamos lá, galera Vamos lá Contratem meus amiguinhos Espero que vocês venham pra cá Bom, por enquanto não tá vindo ninguém Trabalhar nesse bagulho aqui, né Vamos ver aqui Depois eu faço uma Eu faço esse esgoto tratado Aí o terreno não vai ficar tão ruim Quer ver? O terreno Eu acho que ele tá, velho Peraí Não, não, não é aqui Olha Olha como ficou o terreno aqui Uma bosta, mano Literalmente uma bosta Ah, beleza Estão trabalhando aqui Eu vou desativar esses dois Porque eles estão uma bosta Ficou até negro essa parte aqui, né Então eu vou Ó, uma empresa quis coisar Beleza Bom, vamos ver aqui Tem muita gente Não tô entendendo Muita gente a pé no bagulho Indo embora Por que vocês estão indo embora da minha cidade? Minha cidade é legal pra cá Olha lá Eu estou com 74% de aprovação Bom, galera Deixa eu ver o que eu posso fazer a mais aqui Pra não ferrar a história Deixa eu ver o que o pessoal quer Todas as salas estão lotadas aqui Adicione uma sala a mais Meu Deus do céu Tem criança pra caramba Ah, não estão lotadas não, mano Eles querem que eu gaste mais nessas vagabundos Cargar Fazer o bagulhinho da maçã aqui É, ganhei uma grana É, ganhei uma grana Mas gastei muito mais que isso, né Bom Bom Por enquanto acho que está bom, galera Estamos aí no limite Pra hoje Pra hoje Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, galera Deixa eu ver aqui meus arvoreiros aqui Como é que eles estão Hum O que esse pessoal está reclamando Estamos duros Não podemos fazer nada O pessoal está triste aqui Que pena Na frente da casa do prefeito Eles estão tristes Ah, vamos ver aqui O que esses caras querem encher o saco Depois, depois Eu não vou aumentar a delegacia de polícia, não Porque a delegacia de polícia, ó Ela gasta 1.600, certo? O posto policial Só o posto gasta 1.700 E ele só tem 50 salas de prisão Bom, aqui tem 40 Ah, deixa eu ver quanto o negócio da polícia tem Tem 4 Eu já tenho quantos aqui? Tenho 8 Ah, mano Ah, vai ficar assim por um tempo Eu que não vou soltar É só não soltar muito o Dr. Voo, né? O Dr. Voo que faz aumentar o crime na cidade, né? Ah, 2 crimes por dia O pessoal está xingando Está chorando Ah Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer mais aqui, galera Hum Acho que eu vou tirar esta coisa pra cá Vou aumentar aqui um pouquinho o negócio do pessoal morar aqui Acho que eles podem construir alguma coisinha maior ali Precisamos de mais policiais Bom, de pouquinho em pouquinho a população vai aumentando A gente está recebendo muito visitante agora Porque eu coloquei a... A... O trem E... Vamos ver o que o pessoal aqui do coisa quer Vamos ver o que o pessoal quer Adicione o estacionamento De ônibus Vamos ver aqui Beleza, essa foi fácil, vai Aí, agora acho que a gente está com um lucro melhor aí Vamos salvar, galera Vamos fazer só essa questzinha aqui do Max Aí eu já termino o vídeo, galera Porque hoje eu gravei bastante, né? Galera, eu queria... Eu tenho que começar a gravar um pouquinho mais Mas senão... Não vai... Não vai rolar muito bem isso aqui não, galera Beleza Ah... Só que a densidade aqui da nossa cidade está meio ruim, viu A gente deveria... Melhorar um pouquinho aí E também... A riqueza populacional aqui está média Ainda não está muito alta Está bem baixinha Então Hum... Os caras estão abrindo aqui as lojinhas Eles estão precisando de funcionários aqui Meu Deus do céu O pessoal está com crise de funcionários aqui Runei aqui Se você não consegue funcionário logo As empresas começam a fechar Eu acho que eu criei muito comércio aqui, né, cara? Vamos fazer assim Vamos detonar os comércios daqui Eu vou fazer mais casa O quê? Você vai destruir os comércios? É, eu vou destruir o comércio Também vou dar uma aumentada na área, mano Ah, esses dois aqui Eu estou com preguiça de Detonar Vamos quebrar vocês aqui, mano Quebrar você Quebrar você Quebrar você Está na hora de começar a fazer uns bloquinhos Maior aí De rua, né? Essas ruas Elas estão bem Estão bem pequenas aqui, né? Vamos aumentar a área aqui de gente Vamos ver se a galera vai construir uns bagulho bom aqui Até que construíram A polícia está reclamando dos crimes Que não sei o que É sempre assim, né? Acho que vai criar... Vai... Vai... Vai dar uma aumentada na negada aqui Nossa, criou uns condomínios grandes aqui Os caras são rápidos, hein? Menos de um dia Os caras fazem Estamos no ano dois já, hein? Chegamos no segundo ano da cidade Então é isso aí Então é isso aí Estamos vivendo no limite aqui Limite das contas O pessoal está pedindo mais áreas indústriais aqui Eu vou começar Vamos dar uma compactada nos blocos aqui Vamos ver se a gente aumenta eles Acho que não, né? A torre Tereza de Calcutá está bem Nossa, meu Deus Quando tá, 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 tá Ah, não Vou cancelar aqui, ó Não, tudo bem, vai Vou cancelar você e você Você, você e você Está na hora de dar uma upgrade aqui nos lugares, né, galera? Então Eu vou Eu vou deixar Hoje livre Pra galera dar palpite aí Sobre o que deve ser feito Nossa, por que essa aqui tem área comercial, mano? Tipo, eu vou deixar livre pra comentários hoje Se você já joga assim Se você quer dar uma 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 ideia aí Opa, o que é isso aqui? Queremos dar uma festa de arromba Não Isso vai gerar muito lixo Ah, é, o lixo Esqueci do lixo Bem lembrado Acho que é melhor Ahn Bom, eu tô coberto pelas outras cidades, né? Mas é melhor fazer mais um caminhãozinho aí Um caminhãozinho feliz Ahn Então, se a galera quiser dar opinião aí Sobre o que deve ser feito agora Então, a situação da cidade está aqui A gente tem o petróleo Dando bastante dinheiro Nós temos aí a sede do petróleo Dando um lucro de quase 100 mil já Por dia Tá muito legal Então, estamos construindo o petróleo Mais pra frente eu vou fazer a Além do Não, sem ter reticulado A gente pode fazer também Ahn Vou fazer a refinaria de petróleo Que é essa aqui Ela tá reprovada ainda Mas a gente precisa Fazer uma divisão da refinaria Aqui na Negócio do petróleo Quando a gente Chegar no level 2 Aqui, a gente tá no level 1 Quando chegar no level 2 A gente pode pôr aqui A divisão das refinarias Ó, vou até colocar aqui um Sluginho pra empresa E aí a gente vai poder produzir Mais e mais e mais e mais Bom, galera Ahn Eu acho que eu vou ficando por aqui então Hoje eu deixo livre aí Pra vocês comentarem O que vocês estão achando Se vocês acham que tá ruim Vocês me falam Se vocês acham que tá bom Vocês me falam também É muito importante Vamos torcer aí Pra não sofrer nenhum Holdback aí Nem nada do tipo Vamos confiar aí no Sin City E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo vídeo de Sin City Galera Falou, um abração e até mais Galera Duas coisas que eu esqueci aqui Agora a cidade vai chamar Louc City Eu esqueci, eu esqueci, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei E o Max não terminou ainda De salvar as pessoas Então essa quase fica pra depois Então tá Falou E aí E aí E aí Obrigado.